A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados Fred Costa. O deputado Fred Costa encaminha à comissão o requerimento para requerer da nossa comissão, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a respeito da mudança na administração de radares instalados em rodovias federais que passam pelo Estado de Minas Gerais. E, como justificativa ainda, ele aponta que atualmente existem 169 equipamentos de fiscalização eletrônica nas rodovias federais que passam pelo Estado, instalados nos trechos sob concessão da Invepar via 040-MG-O Rodovias e Triunfo-Concebra. Uma mudança na administração dos radares instalados em rodovias federais que cortam Minas Gerais deve impactar diretamente o bolso do usuário. Com o fim dos contratos dos radares anteriormente administrados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, os equipamentos de fiscalização ficarão sob responsabilidade das concessionárias. E essa transição vai refletir diretamente nas tarifas de pedágio, já que as concessionárias terão que arcar com o custo operacional dos radares. No modelo anterior de gestão, havia radares cuja administração era do DENIT e outros sob responsabilidade das concessionárias. Ainda, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, reguladora do governo, afirma que o aumento do custo operacional vai recair sobre o usuário, e os contratos já estão previstos. Portanto, adverte ainda que aos novos pares desta comissão, a aprovação do pedido de audiência pública para debater e buscar maiores informações sobre a administração dos radares recebidos. Então, esse requerimento está recebido. E ainda, outro requerimento a ser recebido pela comissão, também do deputado Fred Costa, é que, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública nessa comissão para debater a respeito da mudança dos radares instalados nas rodovias federais. Eu acho que é o mesmo requerimento? É que tem uma audiência pública conjunta. Ah, sim. Um é porque tem a justificativa aqui de que um é conjunto, uma audiência pública conjunta com outra comissão, e essa é só no âmbito dessa comissão. E aí a justificativa é a mesma, recebido aqui o requerimento. Senhor presidente. Pois não, deputado Anselmo. Um bom dia a todos. Bom dia, presidente, deputado Fábio Cheren, deputado Celinho Sintrocel. Eu queria aproveitar essa oportunidade para apresentar um requerimento. É uma preocupação que nós temos tido nos últimos tempos em relação à BR-040, a concessão realizada entre o município de Ujifora e até Brasília. A Via-040 manifestou o desinteresse na continuidade da prestação do serviço de concessão, que foi licitada lá em 2013, 2014, 2015, começou a operação, eles têm recebido os valores de pedágio desde então, e houve uma aprovação de uma medida provisória que permitiu que aquelas empresas que participaram da licitação daquele período pudessem manifestar o desinteresse na continuidade da prestação do serviço. Isso é preocupante, eu acho que esta comissão tem que debater e acompanhar passo a passo o desdobramento. Por quê? Tanto atinge a esta concessão, como mais à frente pode também atingir a concessão da BR-262, trecho aqui em Antibetim, Campo Formoso, Campo Formoso-Goiana, Goiana-Brasília, que é a Conceba Triunfo, que é a concessionária que cuida deste trecho. Então, eu gostaria de propor uma audiência pública para que nós conversemos com a ANTT, que é o órgão responsável pelo acompanhamento dessas concessões, e receber aqui também a representação da via 040, que cuida deste trecho, e compreendermos, no momento em que eles abrem mão desta concessão, o que é que acontece? Pelo entendimento que tive, eles continuarão administrando a manutenção da obra até que se realize nova licitação. E as obras que estavam determinadas de serem realizadas, como, por exemplo, as duplicações, as melhorias de via, continuarão sendo feitas ou serão suspensas até a nova licitação? Então, são muitas perguntas, muitas dúvidas. Os mineiros estão sempre sofrendo com essas obras das rodovias federais, sejam as que são de administração própria do governo federal, sejam aquelas concedidas. Então, gostaria de propor essa audiência pública, que nós possamos conversar sobre esse assunto aqui, e inteirar os mineiros, os representantes dos municípios que estão na beirada da via 040, quais são as consequências, se se efetivar a esta medida que foi manifestada pela empresa pela via 040. Então, é isso, senhor presidente. Deputado Ancião, me permitindo aqui uma ampliação do escopo dessa audiência pública, não seria pertinente, e isso se V. Exª concordar com a nossa percepção, diante dessa nova medida provisória, nós poderíamos chamar todos os concessionários para uma audiência pública somente para verificar a situação de cada um. Aqueles que estão cumprindo, e com a concordância de V. Exª, nós poderíamos ampliar o escopo da reunião para convidar todos os concessionários de rodovias em Minas Gerais, para que cada um pudesse fazer um balanço aqui, prestar conta das suas dificuldades e daquilo ainda que deveria, poderia ser solucionado com mais agilidade pelo Poder Público, pelo Ministério dos Transportes. O que pensa a V. Exª? Não, acho que seria extremamente interessante, que a gente já faz o debate, especialmente dessas duas concessões, que é a 262.153.060, e a 040. São as duas concessões que eu não conheço, tecnicamente, a medida provisória como um todo, mas acho que abrange apenas essas. A Fernão Dias, eu acho que já tem uma concessão consolidada, não entra nessa discussão, mas, se for o caso, também podemos conversar também com a Fernão Dias. Vamos chamá-la aqui para verificar o que é o sucesso, ela tem interesse em assumir outras concessões, já que foi uma concessão bem sucedida. O que pensa, deputado Celinho? Ok, de acordo com a ampliação. Então, nós solicitamos aqui, em votação, o requerimento para a convocação de todos os concessionários de rodovias em Minas Gerais, para que possam participar da audiência pública, que conjuntamente, o convite, que sejam convidados a essa comissão para participar dessa audiência pública. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam e permaneçam, como se encontrem, aprovados. O deputado Celinho, gostaria de fazer uso da palavra, eu ouvi umas anotações. Obrigado, presidente. Não tenho, não. Ainda gostaria de pontuar aqui, para os meus pares aqui da comissão, que ontem foi efetuado o voo inaugural das linhas aéreas da Codemig, o projeto que interliga regionalmente Minas Gerais, e nós tivemos ainda o voo inaugural para Pirapora, e tivemos o voo inaugural para Januária. E foi verificado, e conversando com o Zito, que é o responsável por esse projeto, que as cidades que não têm acesso a boas estradas, elas realmente, devido à distância, elas necessitam realmente, e elas abraçam, abraçam esse projeto dessas linhas aéreas regionais que a Codemig tem patrocinado. Evidentemente que a Prefeitura e os demais membros da sociedade têm que apoiar essa iniciativa. E ainda levantou, ainda como curiosidade, para que todos saibam aqui, que cidades como Ponte Nova, Divinópolis, Lavras e Juiz de Fora, não conseguiram ter um nível de utilização que permitisse manter essas linhas aéreas em funcionamento, e elas são remanejadas para cidades, tipo, a título de exemplo, Teófilo Otônio. Teófilo Otônio ocorreu um fenômeno que começou com uma linha aérea por semana, passou para duas, para três. Hoje, em Teófilo Otônio, devido à adesão da comunidade, existem voos regionais, Belo Horizonte e Teófilo Otônio, diariamente. É nessa linha de construção de tentativa e erro de verificação da demanda do mercado que a Codemig tem efetuado um brilhante trabalho de integração aqui para Minas Gerais. Não se pode mais, numa época de globalização, nós termos que verificar a possibilidade de não ter acesso a um tráfego aéreo regular que permite acesso à saúde, casos de transportes, tanto de medicamentos, ou, então, ainda, de situações extremas na questão da saúde, levar expoentes a essas cidades para que possam fazer as suas explicações, as suas palestras em prol da educação no início do ano letivo, e, ainda, para que o empresário possa estar presente pessoalmente, verificar a possibilidade de investimentos e a boa estruturação dessas cidades em Minas Gerais. Realmente foi algo notável, eu queria deixar aqui registrado. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.